e aí pessoal do youtube e aí maravilha só estou lá na gaiola a gaiola para pegar javali o fato aqui ó milho levar milho para tratar dos bichinhos para colocar mais milho na gaiola acho que já acabou já os passarinhos comer demais hoje é dia 13 de julho de 2022 aí pessoal em três dias eu venho aqui eu venho põe milho para reservar para ver se pega um javali né aqui já tá com dois meses que estou servando aqui ó e agora nada e aí pessoal se inscreve no canal aí que é locações diversos é só o diversos porque diversos é porque eu posto canal aí na obra e trabalhando na obra e eu gosto de fazer uma caçada também eu descei em três dias eu venho aqui no mato aqui para observar a gaiola que eu tenho aqui aí vem coca-brilho, põe salvo para ver se pega algum porque o bicho está brabo o pessoal caça com o cachorro aqui e o bicho corre vai embora depois demora voltar aí pessoal já tem o caminho batido aqui ó já fiz a caneleira ó fiz a caneleira aqui e levar eu pessoal pessoal se inscreve no canal aí para ajudar o canal aí crescer deixa um joinha vai lá e aperta o dedo lá no joinha lá e deixa um like lá no canal do que assim ela aí aqui ó aqui é aquela mina que eu mostrei para vocês olha que maravilha de mina aí como que está o chavale está puçado demais está só o tiseiro olha só o chavale parece que está tava aqui correu aqui agora não tá fazendo barulho para dentro do capim ali tá prometendo nada né galera, a tampa tá levantada olha a tampa, tem jeito nada 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 o bicho comeu tudo comeu tudo vou tentar pegar aqui pra ver se ela tá, se ela tá desarmando aqui pessoal que é o seguinte, o bicho vem aqui pisando se ela tava aqui e aquela porta lá caia vou apertar a mão aqui ó, olha que maravilha ela pisou aqui ó, e aquela porta lá caia olha que maravilha aí, aqui tem uma travinha que trava, pra porta não levantar agora eu vou, eu vou servar a gaiola aqui, por milho e vou armar de novo isso aí, vou dar uma pausa aqui no vídeo aqui pra não ficar muito grande e já volto aí e aí pessoal, voltando aí olha pra você ver aqui aí eu joguei milho aqui ó olha o bicho tá vindo olha olha a maravilha isso só não tá entrando na galera, tá veiaco o milho eu pus com o saco e tudo, pros passarinhos comerem tudo aí ele vem compor ali e ver o milho lá e vai entrar aqui assim é o que eu penso né vamos ver se pega se pega um, na que pegar eu mostro pra vocês aí eu vou embora, tá ficando de noite já e aqui tem javali de 200kg aqui dentro ó vou até dar uma olhada ali que eu joguei um eu joguei um óleo queimado ali no pau ali vamos ver se tá enfregado vamos ver se tá enfregado vamos ver se tá enfregado não tá não, viu é só cata com o cachorro aqui rapaz esse bicho vai embora, demora a foto ó aqui mesmo né a hora é pegar um vamos ver se passou aqui no landeiro aqui esse tempo de frio também, mas aqui no mês de julho aqui passou o mês de junho frio agora esse mês de julho também tá meio frio os bicho parece que não saem fica intocado dentro do brejo aí, sei lá onde mas vamos esperar né na hora que pegar aí eu mostro aí no canal aí é isso aí pessoal eu vou vou finalizar o vídeo aqui pessoal, se não fica fica muito grande o vídeo aí valeu um abraço, se inscreve no vídeo aí do se inscreve no canal e do QSL e um abraço e até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau